Fala aí galera, Wesley aqui trazendo mais um vídeozinho, mais uma vez o Lives of Motion. Vamos continuar aqui a parte dos eventos, desbloqueou coisas novas e eu prometi trazer aqui pra vocês, né? Então vamos lá, vamos clicar aqui e agora liberou aí pra gente o prote... perdão, proteja não, o Pepe esconde, né? Vocês clicam aqui e aí vão ter 8 pistas pra procurar o Pepe pelo jogo inteiro, né? E no estilo lá do caça ao coelho, nesse aqui também. E o legal dessa recompensa é o seguinte, que aqui nós vamos ganhar um martelo do Pepe. E pra que serve isso aqui galera? Serve pra você justamente jogar o derrotado na miséria. Que é um evento que vai ser desbloqueado daqui a 3 dias, né? Então vamos aí ficar preparados pra poder jogar esse novo negócio que vai desbloquear também aqui do universo Pepe. E eu vou trazer o vídeo pra vocês quando desbloquear. Mas vamos lá, vamos pra parte da conclusão daqui onde tá o Pepe. Bom, a pista é bem simples, né? O Pepe está com inveja de seus companheiros poderem lutar ao seu lado. Então, ele está aqui na parte dos pets. Se vocês clicou aqui, olha só ele aqui embaixo na direita. Bem legal, né? Vamos clicar aqui pra coletar. Beleza, nós ganhamos aí nossos 5 martelos, nossos 250 diamantes e também 250 lâmpadas mágicas. Clicou aqui, beleza. Concluímos aqui, ó. O do dia, o primeiro dia, né? Aí no dia 2 do dia 29 do 4. Tá aqui, pista 2. Vai rolar, né? E o legal que agora tem os dias exatos até o dia 5 de maio aqui pra gente. Então é bem legal que vocês podem saber pela data, né? Do calendário aí. Tudo bem bonitinho. No final, né? No último dia, eu vou trazer a localização de todos os 8, tá? Então não se preocupem. Eu não vou ficar fazendo um vídeo com uma localização, não. Vou acumular tudo no final. E aí se vocês quiserem esperar, tudo bem. Aí eu trago o vídeo completão pra vocês, tá? E aí tem outras coisas também em relação ao Pepe. Que é o seguinte, galera. Temos emojizinhos, né? Eu não tinha mostrado ainda. Bem legal, né? Uma coisa aqui sobre a colet... Aqui no espécie de login diário, né? É que isso aqui é a skinzinha do personagem. Inclusive a gente pode olhar aqui, ó. Na parte de alterar a imagem. Olha só. Eu não tinha ligado que era a skin do Pepe. E olha como é que fica o nosso personagem. Bem legal, bem engraçado, né? Lógico, vocês não precisam utilizar isso aqui. Mas no décimo dia, né? Apenas por entrar no jogo, vocês vão ganhar essa skin bem irada. Uma outra coisa também do Pepe que eu não havia comentado no primeiro vídeo. É que nós temos aqui uma nova porta. Bem legal. E também nós temos aqui uma luminária com a temática do Pepe. E elas são muito boas, tá? Elas não são só o enfeite engraçado. Elas dão um buffzinho bem legal. Então vale a pena vocês comprarem. Deixa eu conseguir mostrar aqui pra vocês. Cadê o portão? Que importa. Olha só. O bônus dela é muito bom. Ela aumenta em 5%, né? O ponto de modificação. E também aumenta em 3% a chance de encontrar recompensas de aventura, né? Vocês levam aí suas montarias pras vagas de estacionamento. Então aqui, tanto a porta quanto a luminária do Pepe são muito boas pra melhorar o farmzinho, né? De tudo mais, tá? Então tem aqui também do Pepe. Aproveitem, galera. Esse aqui vai ficar 30 dias. Então é tempo suficiente pra vocês juntarem a moeda e comprarem aí o negócio. A partir que você comprou, esse eu pra sempre. Mas só tem aí esses 30 dias. Então tentem pegar logo. Porque depois vai sumir e eu não sei se vai retornar em algum outro evento do Pepe. Mas, né? Aproveitem aí que é o mês inteiro. E uma coisa também aqui em relação ao Pepe na skin é o capacete dele. Olha só. Bem legal. Vocês podem colocar aqui na parte pra poder substituir. E a skinzinha vocês podem escolher. Pode ser a do Pepe também. Então tem aqui só o capacetezinho caso vocês queiram, tá? E uma outra coisa aqui. O último pra gente poder encerrar. É que temos um novo código aí em relação ao Pepe. E o novo código é Flypepe. Bem simples. E vão tentando, galera. Porque o código que aparece, né? Que não existe e tudo mais. É aquele bug... Básico bug, né? Que rola. Mas vão tentando. Tem até na imagem oficial deles, né? De divulgação. Esse código. Então vão tentem ativar aí. Depois inicia o jogo se não funcionar. Mas está funcionando então esse era o código. Tá? Então muito obrigado, galera. Esse é um vídeo mais curtinho. Era só pra mostrar as novidades que tinham aqui. Em relação, né? Ao Flype... Ao universo do Pepe aqui. E o esconde-esconde, né? Que eu tinha mostrado aqui pra vocês. Lembrando, fiquem, galera. Fiquem ligados aí no canal, né? Que eu vou trazer atualizações. Do Derrotado da Miséria. E também dos eventos que vai rolar, né? Na segunda-feira nós temos aí uma nova corrida. Vou trazer aqui o vídeo pra vocês. Posso passar aqui também as coordenadas, né? As localizações dos outros Pepe também. Enfim. E eu te peço, se inscrevam e ativam as notificações pra vocês ficarem por dentro de tudo, né? Aqui no canal eu trago muitos jogos novos, tá? Jogos de mobiles e também alguns jogos de PC. E aí, galera? O like de vocês ajuda demais. Então não saem desse vídeo aqui sem deixar o seu like. Bom, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e...